Música Quem governa, quem é o pai do Chandra? Quem é o... Quem o Chandra deve de alguma forma obedecer? Chandra deve obedecer de alguma forma o dever. Chandra de alguma forma deve obedecer a necessidade de a gente ter um lugar onde o mundo não é só o que a gente faz, o que a gente quer. Porque senão a gente fica lá com a Rohini ou então porque senão a gente fica lá com a Tara e dá pau. Então o conceito de pai também é o conceito de alguma forma quem governa, quem manda, quem aconselha, quem dá bons conselhos. Então Chandra enquanto regente de Makara e não enquanto regente de Kumba, atenção. Chandra enquanto regente de Makara dá o dever que precisa ser cumprido para que a matéria possa se sustentar. E a gente vai ver que Chandra enquanto regente de Kumba não cai num lugar, digamos assim, feliz do Mula Tricona cai na relação de 10, ok? Que é uma relação negativa. Fechamos o Mula Tricona de Prithvi do Chandra que é Evra, Shabha, Kanya e Makara. Então até aqui temos Shukra, Buda e Shani. Todos eles teoricamente materialistas. E a gente vai ver, digamos assim, o porquê disso tudo. Vamos para a outra parte do Mula Tricona do Chandra que vai ser qual? O Mahabuta aqui. Nessa relação de 4, 8 e 12. Fogo, Dharma, ok? E é a relação de Sinha, certo? Então Sinharashi, ele está expressando o lugar do que Chandra considera casa. Para Chandra, o que que considera casa? O que que é casa? É quando tem alguém que manda ali e protege. quando dá segurança de que tem um leão ali que não vai deixar a barata entrar ou qualquer coisa que seja, certo? O ladrão entrar. Chandra precisa de ter a noção de que existe um rei que manda naquela casa porque Chandra associa a figura desse rei à autoridade. E essa autoridade à ideia de que ele vai ser capaz de proteger ele de todas as formas. não só como um guerreiro, mas também como um governante, mas também como um legislador. Chandra precisa de segurança no seu ambiente íntimo. Chandra precisa se sentir devidamente governado por um governante. Ou seja, Chandra não gosta de governar. Isso é muito importante. Sempre que Chandra tem que assumir um lugar de ser governante, o Chandra fala e fala isso é muito chato. Ficar aqui governando é chato. Eu não queria estar aqui. Chandra precisa sempre estar, de alguma forma, prefere estar apoiando o governante e não exatamente sendo o governante, que é, digamos assim, o arquétipo da Eva Perón, etc. Qual é a relação de oito do Chandra? Em relação ao Moralatricona? Oi? Dhano. Certo? Então, vamos lá. Quem é que tira o Chandra do buraco? Quem é que... Qual é a figura do Júpiter, do Brihaspati, que tira o Chandra das enrascadas dele de ter ficado com a Tara, mas ali não deu certo, porque ele era o próprio Brihaspati, mas quando estava lá com a Rohini, etc. O que acontece com o Chandra quando ele está causando, quando ele está vivendo a vida como adolescente? Aparece alguém para falar Chandra não é assim que se faz. Volta para casa e muda o seu comportamento. Ok? Então, a relação do Chandra quando ele fica com medo, quando ele fica inseguro, quando ele fica no meio do turbilhão, ele precisa de alguém para dar uma capacidade para ele de saber o que é o certo e o que é errado, porque ele fica muito confuso com os sentidos dele. Para ele é muito fácil, digamos assim, se é social e sentido, e chutar o balde e ficar com a Rohini ou qualquer coisa que seja. Câmbio até aqui, podemos ir para a relação de 12. Quem é a relação de 12 do Mula Tricona do Chandra a partir de Vrushaba? É o... Meshya. Isso, ótimo. Então, Meshya Rashi representa o quê? A capacidade de fazer algo sem pensar duas vezes. Você pensa só uma vez. Então, por que a espiritualidade para o Chandra e a loucura para o Chandra é representada por Meshya Rashi? Porque quando o Chandra pensa muito, ele não vai para a espiritualidade, e ele fala Ah, mas eu vou perder meu chocolate. Ah, mas eu vou perder o meu banco de couro. Ah, mas eu vou perder o leitinho da mamãe. Ah, mas eu vou perder o conforto... Atenção! Eu vou perder o conforto de Vrushaba. Não vou. Então, para ele acionar essa capacidade de espiritualidade, ele não precisa acionar a capacidade dele de ser radical em relação a tipo vou fazer antes que eu pense duas vezes. Porque se ele pensar em duas vezes, ele vai pensar em Vrushaba, ele vai pensar em conforto. Ok? Então, para o Chandra se libertar, ele precisa ter algum grau de impestuosidade e falar, na vida, nem sempre você tem que estar muito seguro, você só tem que ir. Ok? É o lema do vai que dá. Porque senão o Chandra fala, ai, quer saber? Eu esqueci meu Heigendice na geladeira, acho melhor não ir. Não é um bom sinal. Heigendice é um sorvete, teoricamente, gostoso, alpino, ferreiro, cheiro, se você quiser chamar. E para fechar, para a gente fechar essa relação dos rachis, os rachis a quais Chandra é amigável, vamos para qual é o segundo rachis a partir de Vrushaba? Mi Tu Na Que quem governa o Mituna é Buda. Certo? Então, para o Chandra, quais são os valores que ele tem? A vida é feita para se divertir. Se a vida não tem diversão, se a vida não tem em algum grau uma fofoca, uma comédia, uma sair para um lugar novo, uma novidade, uma modernidade, uma coisa, digamos assim, que thrilling, que pega os seus sentidos e tira eles de um lugar de sedação, você vive uma vida meio anestesiada. mitunarash é uma anti-anestesia, é uma dose de Pulp Fiction, não aquela que vai, digamos assim, precisar, que é um negócio no coração, porque isso é um pouco radical demais para o Chandra, mas é uma dose de purpurina, aí é a palavra certa. Mitunarash, é assim, a vida precisa ter purpurina. se ela for só um bolo de chocolate e não tiver cobertura, precisa de algo extra, precisa de uma cereja no bolo, precisa de uma purpurina ali por cima para aquilo daria poder abrilhantar, dar um, digamos assim, um gosto extra. O Chandra não precisa na vida de um gosto extra. Se for só um gosto básico, só arroz com feijão, o Chandra fala que saco a sua vida, não aguento mais arroz e feijão. Precisa de um tomate, precisa de uma azeitona, o Chandra aqui do lado falando. Se for só arroz com feijão, não vai dar para encarar, precisa jogar alguma coisa que dê uma cor extra, ok? Que dê um contraste maior, que faça aquilo sair do básico, que haja algum grau de encantamento, haja algum grau de feitiço na vida. O Chandra, ele precisa de purpurina. Uma vida é que nem a lua cheia que tem aquele halo ou dourado ou da cor que seja. Esse halo dourado, você fala, nossa, você está vendo aquele halo dourado ou da cor que seja? Uau! Uau! Esse mituna é o que dá essa capacidade de achar o uau nas coisas, ok? E para a gente fechar essa parte, observa. Chandra, como, enquanto Vrishaba tem relação positiva com Shukra. Chandra, em relação a mituna, tem uma relação positiva com Buda. Chandra em relação em relação a Sinha, tem uma relação positiva com Surya. Chandra, em relação a Dano, tem pelo menos uma relação positiva com Guru. Chandra, com Makara, tem pelo menos uma relação positiva com Shani. Chandra, com Meshya, tem pelo menos uma relação positiva com Kudya. Então, de todos os graus, Surya, Kudya, Buda, Guru, Shukra e Shani, atenção, Chandra tem pelo menos uma relação positiva com todos eles. Em inglês, vocês vão escutar uma frase que eu acho ruim, que é Chandra has no enemies. Chandra não tem inimigos. Isso não é uma frase boa. A melhor frase é Chandra não é inimigos. inimigo hostil em português é a palavra. A nossa capacidade sensorial não é hostil a nenhuma outra faculdade da existência. Hostil. Ela vai ter várias relações neutras com Shani, com Guru, com Shukra, etc. Ela só vai ter uma relação de fato positiva com Surya e Buda. A pessoa vai ter para a gente não é aria e aria e aria e aria e aria e aria e aria Obrigado.